A Chapecoense, que também entrou em campo, queria quebrar a sequência ruim que vem tendo nos jogos fora de casa. Mas o Verdão do Oeste, na verdade, aumentou o jejum para oito jogos sem um triunfo longe da Arena Condá. A Chape foi até o Maranhão enfrentar o Sampaio Correio. Apesar dos objetivos na tabela serem diferentes, a missão era a mesma para os dois clubes, sair do Castelão com os três pontos. A Chape até criou algumas oportunidades, mas o Sampaio fez valer o mando de campo, dominou a primeira etapa. Abriu o placar aos 11 minutos com o Lucas Araújo. E teve a chance de ampliar, mas o Travessão salvou o Verdão. Porém, antes de ir para o intervalo, o William Pop tratou de balançar as redes e empatou a partida. No segundo tempo, o jogo começou lento, mas aos 15 minutos, Cleiton fez falta em Pimentinha dentro da área. Pênalti. Quem foi para a cobrança foi o artilheiro da seguidora, Gabriel Poveda, que converteu. É o 18º gol dele na Série B. O time do Oeste tentou sair com pelo menos um empate do Maranhão, mas não conseguiu reverter o placar. Final de jogo. Sampaio Correia 2, Chapecoense 1. Cometemos os mesmos erros das outras partidas que no meu comando. Agora, é pensar natalmente. Nós temos 10 dias aí, primeiro, para recuperar esses atletas. E se preparar bem para esse jogo, que é importantíssimo para nós e para o futebol também. E se preparar bem para nós e para o futebol também.